Mas agora, infelizmente, uma notícia muito triste, muito triste mesmo. Acho que um incêndio no bairro do Brás e uma senhora morreu. Meu grande amigo, o capitão Elias, André Elias. O nosso André Elias é representante dos soldados da vida, esses heróis de tantos socorristas, mas que representam uma corporação que tem mais de 100 anos, a corporação gloriosa do Corpo de Bombeiros, que faz o que pode para salvar você. Quando não pode, aí é aquilo que eu falo. Quando o papai do céu não quer, nem mesmo perto do impossível os bombeiros conseguem resolver. Eu queria saber por que foi esse incêndio, se já está há uma explicação do porquê do incêndio. Porque tem muita gente que está tentando cozinhar com álcool e de repente acontecem aqueles incêndios que a gente já viu alguma vez, com etanol, sei lá, com querosene. Não sei se foi esse o caso, de qualquer forma, houve um incêndio. Onde foi mesmo, Garrafa? No centro de São Paulo? Que lugar do centro, Garrafa? É no bairro do Brás e na avenida Celso Garcia. Bairro do Brás, Celso Garcia, lugar conhecido. Mas o comandante André Elias, infelizmente a notícia é muito triste, a notícia é muito ruim, a senhora morreu. E não sei se as causas do incêndio são aparentes ou se precisa de investigação. André, ótima tarde a você e obrigado pela colaboração mais uma vez. Gloriosos homens do Corpo de Bombeiros. Pois não, André? Olá, Betena, boa tarde. Infelizmente nós não sabemos as causas do incêndio, é difícil de precisar. Em contato com as equipes do local ficou algo bastante, enfim, é difícil de saber dizer o que aconteceu. Mas fato é que nós temos um óbito nesse incêndio, temos também uma outra vítima socorrida, o pronto-socorro da MOCA. Aparentemente este óbito trata-se de uma pessoa de sexo feminino, mas as condições também ficaram bastante prejudicadas. O Corpo de Bombeiros disponibilizou seis viaturas para o atendimento desta ocorrência, foi por volta das três horas da tarde, viu, da cena. Então já faz algum tempinho aí, mas é uma pena, né? A gente não deseja esse resultado de maneira alguma, mas acontece, nos deparemos com situações assim como aconteceu ontem, né? Enfim, é bastante difícil. Eu acho que foi, você está falando de ontem, foi um atropelamento com vítima fatal, é isso? O de ontem, foi isso? Acho que tem no helicóptero aí, pode mostrar se tiver no helicóptero, um atropelamento com vítima fatal, um caminhão. Foi esse aí que você está falando, André? É, exatamente esse daí, da cena. A gente chegou no local, já tinha sido constatado óbito, né? Inclusive por causa evidente, né, morte evidente. E hoje também, infelizmente, chegamos nesse local da ocorrência, combatemos o incêndio, conseguimos conter o incêndio nesta única residência, mas a pessoa já havia falecido, né? Então é bastante triste, viu, da cena. Mas continuamos fazendo o nosso trabalho à disposição da população. E, aliás, é um trabalho excepcional, viu? Há vítimas que não têm condição de você salvar, mas quantos vocês salvam que impedem tragédias maiores? Obrigado, André. Apesar da notícia, um bom dia de trabalho, bom fim de semana para você, saúde para você, família e toda a corporação. Obrigado, André.